Vanessa é detonada e desmoralizada na web. Olha, diz que ela é a pior das piores em música. Eu vou contar aqui para vocês o que está na revista quem.globo.com Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. O crítico musical Regis Tadeu usou seu canal do YouTube para tecer duras críticas à carreira musical de Vanessa Camargo. Na opinião dele, as músicas são incapazes de transmitir sensações verdadeiras, ao menos em quem possua nove neurônios em pleno funcionamento. Com mais de 185 mil visualizações, o vídeo de Regis traz conteúdo que ironiza o talento da cantora que entregou o time de participantes do BBB 24. Uma voz tão potente como o canário com laringite, uma presença de palco tão cativante como o de um pelicano de uma asa só. A Vanessa nunca conseguiu ocupar um lugar de relevância na indústria musical, disse ele, sobre a artista que foi desclassificada após infligir uma regra do reality show. Com 20 anos de profissão, o crítico aponta que a carreira de Vanessa foi impulsionada pelo pai Zezé de Camargo, ícone da música sertaneja. Os discos dela são desprovidos de qualquer emoção genuína, de uma profundidade artística. As imersões que a Vanessa Camargo faz dentro do pop, dança e música das baladas românticas foram ainda são exemplos do que não deve ser feito para quem quer ter uma carreira sólida e relevante. Regis Tadeu define ainda que o repertório da cantora é repleto de músicas horríveis, com posições patéticas, sem personalidade e sem alma. Os álbuns parecem produtos pré-fabricados em série, afirma ele. E aí, você acha tudo isso?